Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Retomemos. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa audiência pública, destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta-convite, que, em seguida, faremos a leitura. Esta é a audiência pública de número 24, a 24ª audiência pública a realizar-se no dia de hoje, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, e cuja pauta-convite consta um único projeto de lei, o projeto de lei de número 10.899, de 2011, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de parcerias públicos-privadas de fomento, coordenação, regulação e fiscalização de atividades de agentes do setor privado que atuem no implemento de políticas públicas. Nós teremos o seguinte formato da nossa audiência pública. Cada item, e no caso hoje é apenas um item, será objeto de debate exclusivo. De início, fará uso da palavra o autor da matéria, no caso aqui o senhor representante, o senhor secretário de administração, o doutor Clóvis Galvão, pelo prazo de até 20 minutos. Enquanto o secretário Clóvis estiver discursando, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto aos nossos funcionários, a nossa já dupla famosa nesta casa aqui, a Roseli e a Rosana. A Rosana ali ao pé da nossa parte de cima, e a Roseli subindo as nossas escadas. Terminada a fala, nós encerramos as inscrições. e os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta para os vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. E, ao final, novamente, a palavra será dada ao autor da matéria para, se assim o desejar, fazer suas considerações finais também pelo prazo de 5 minutos. A audiência pública tem duração máxima de 3 horas, e a gente tem feito isso de uma forma improrrogável, até porque, se necessário, marcamos uma outra audiência pública, que é o que tem acontecido, em alguns casos, nesta casa, como ontem, por exemplo, nós tivemos a terceira audiência pública para discutirmos o EIV e a segunda audiência pública para discutirmos o plano diretor que se encontra nesta casa de leis. Gostaria de registrar a presença, também, representando o doutor Gustavo Maricel de Campos, da doutora Suzana, a quem até peço para que ocupe, também, um espaço junto à mesa aqui, doutora Suzana. E, também, já citando a presença do senhor, meu amigo, particular amigo, Antônio Luiz Mendes Pereira, que é presidente do Conselho e Gestor da Serra do Japi. Muito obrigado pela presença. Assim que tivermos as demais autoridades presentes, faremos a citação, como é o caso do secretário de Assuntos Parlamentares, o ex-vereador e presidente desta casa, Horácio Cigotardo. Já temos presente entre nós o vereador Duval Orlato, o vereador Mingo Fontebaço, a vereadora Natonelli, o vereador Doca, a vereadora Marilena, o vereador Leandro Palmarini, e acaba de aderentar a casa o vereador Zé Dias. Então, vamos dar início a esta 24ª audiência pública. O senhor secretário Clóvis Galvão, o senhor disparará de 20 minutos. O senhor vai se utilizar do data show? A princípio, eu vou fazer uma exposição, depois, se for necessário, a gente fala. Ok. Então, não desfaremos, então, nem a mesa, até porque não haverá essa necessidade. Bom, boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo ao presidente desta casa, ao vereador Júlio César de Oliveira, pelo convite. Esse agradecimento também é extensivo a todos os demais vereadores e o pessoal aqui presente. Agradecer também à doutora Suzana, que vai me auxiliar nos esclarecimentos eventuais questões de ordem jurídica. Dizer, Julião, que estamos aqui hoje com muita honra e satisfação e respeito. O tema dessa audiência pública é extremamente relevante para o município de Jundiaí. Trata-se da criação, no âmbito do município, de um instrumento jurídico moderno, ou seja, propõe o programa de parcerias público-privada, PPP. Essa inovação, na esfera federal, ela foi criada pelo presidente Lula em 2004. Antes dele, em 2003, no governo de Minas Gerais, foi a primeira parceria público-privada feita no Brasil. Em síntese, trata-se de um projeto de lei para grandes investimentos, acima de 20 milhões de reais, de longa duração, ou seja, de 5 a 35 anos, e que estimula a participação da iniciativa privada. Desculpa. Desculpa. O recurso público somente é realizado no momento futuro, de forma paulatina. Ou seja, a hora que estiver tudo em ordem, funcionando, ao haver o desembolso, que é uma premissa fundamental do poder público, do poder privado, assim nós começamos a desembolsar os recursos. Por ser um regramento relativamente novo no Brasil, muita gente confunde PPP com terceirização ou privatização, quando, na verdade, não o é. Como está especificado no projeto de lei, no parágrafo terceiro, o artigo sexto, especifica claramente que não é uma terceirização. resumidamente, vou procurar ser bem realmente sucinto, dizendo assim, vocês todos, os senhores vereadores, estão de posse do projeto de lei, mas, para os demais presentes, vou fazer algumas colocações. O que vem a ser a parceria público-privada? Na verdade, é um contrato administrativo de concessão, que ocorre quando o parceiro privado assume o compromisso de disponibilizar à administração pública ou à comunidade um certo serviço. Não, como eu disse, não se trata de privatização. É somente uma concessão e é temporária. E também está bem claro alguns objetos que não podem ser considerados como PPP, a delegação de funções de regulação, juridicional e do exercício do poder de polícia. Como que se faz? Se faz mediante a licitação na modalidade concorrência. Há feito uma concorrência. Condição sine qua non exige uma audiência pública antes da licitação, para que a população possa se manifestar quanto ao projeto de parceria. E também, obviamente, que há necessidade de que haja comprovação da capacidade do parceiro privado jurídica, técnica e econômica, e também financeira. Vamos deixar claro uma coisa. PPP é uma concessão. Não é uma concessão pura. Antes da lei de PPP, nós tínhamos a concessão pura, que ela não estava voltada para um projeto de grande envergadura ou grande infraestrutura investimentos. Nós temos dois tipos de parcerias público-privada. A concessão patrocinada, ou seja, envolve a tarifa cobrada dos usuários. Como exemplo, o próprio VLT, por exemplo, é um exemplo típico disso daí. Ou seja, o pagamento, o munícipe paga parcialmente ou totalmente por aquele serviço que foi implantado. e a concessão administrativa. É quando é o serviço prestado para o Estado e o Estado fica responsável de pagar o serviço. Em ambos os casos, somente a disponibilização dos serviços é que o parceiro privado começa a receber. Ou seja, não acontece antes. Quais são as condições para existir uma PPP? Primeiro, tem que ser para contratos acima de 20 milhões de reais. Para contratos de no mínimo 5 anos e no máximo 35. É compatível, obviamente, cada caso para a amortização dos investimentos. Dependendo do investimento, pode ser mais ou menos. E tem que, necessariamente, existir estudos técnicos que demonstrem a conveniência e a oportunidade do projeto. Um breve histórico, que a PPP surge num cenário de orçamentos cada vez mais apertados. Para atrair recursos na esfera privada, na forma de investimentos, foi justamente criada a PPP no Brasil. Com a atualização também, além do Brasil, e antes do Brasil, muito antes, nós temos alguns países como Austrália, Japão, Finlândia, Irlanda, Itália, Espanha, África do Sul, também Portugal, México, enfim, que demonstraram eficácia, eficiência econômica e prática. Como eu disse no início, no Brasil, ela surgiu na esfera federal, no governo Lula, com a Lei Federal 11.079, de dezembro de 2004, e que instituiu as normas gerais sobre as parcerias público-privadas. na verdade, a Lei Federal é uma lei que se compõe em dois módulos. O um é que ela é geral, é uma norma geral, e outra, muito mais específica para a União. Por conta disso, alguns estados e municípios resolveram e fizeram legislação própria. São Paulo, a cidade e o estado, Minas, que foi a primeira, inclusive, Santa Catarina, Bahia, aí cidades, Porto Alegre, Manaus, Guarujá, entre outras. Alguns exemplos de IPVP já realizados, ou estão em curso, a linha 4 do metrô, a linha 8 da CPTM, o sistema produtor alto TET, que é a irrigação, leva água para as regiões mais distantes. Em Minas Gerais, a recuperação de 372 quilômetros da rodovia 050, complexo penal, lá eles estão entregando, não só lá, mas também em outros municípios e estados, estados principalmente, estão entregando para que a iniciativa privada construa os presídios e faça a administração desse município, obviamente, no que for possível. Distrito Federal, centro administrativo do governo federal e conjunto habitacional. Entre alguns objetivos e vantagens, eu gostaria de destacar a aplicação dos recursos públicos seja realmente realizada em um momento futuro. Eu acho isso muito importante no momento onde cada vez mais nós precisamos de recursos, onde a população também não consegue mais assumir novos encargos de impostos e tudo mais. Há um reforço da gestão pública e há um critério muito claro de avaliação do desempenho dos parceiros privados. E, ao final, que é muito importante, ao final, as obras, bens, móveis e imóveis passam a ser do órgão público no término do contrato, seja lá a quantidade de anos. Elas preservam, especialmente, alguns itens, como, obviamente, transparência, publicidade, mas a responsabilidade fiscal, a Câmara é envolvida, o Poder Legislativo é envolvido toda vez para análise das relações do PPA, o LDO, a LOA, lei de responsabilidade. Há que se ter uma responsabilidade ambiental, social, enfim. Feito esse processo, tem que se criar, quer dizer, a empresa ganhadora, ela tem que criar uma sociedade de propósitos específicos, as chamadas SPE. O setor privado, antes da celebração do contrato que ele ganhou, ele precisa criar essa sociedade de propósitos específicos. No caso de Jundiaí, nós tomamos com base a lei federal, como eu disse, a 11.079. Em nenhum momento nós extrapolamos os seus limites, mas apenas pretendem suplementar para a realidade municipal. Como justificativa, foi colocado na justificativa que mandamos a essa casa, que ela possui uma gama de projetos em diversas áreas, visando o bem-estar da população que não contam com recursos públicos suficientes, o recurso público cada vez é mais necessário. A aprovação do projeto, do APP, ela fica condicionada ao seguinte, pelo Poder Legislativo, a elaboração de estimativa de impacto orçamentário financeiro para toda a vigência contratual, a demonstração da origem dos recursos para o custeio e a comprovação da compatibilidade com o orçamento, a LDO e o PPA e, obviamente, a aprovação da autoridade competente. As parcerias público-privadas, elas podem ocorrer em todas as áreas. educação, transporte, saneamento, segurança, defesa, no que for possível, não for conflitante com a lei, ciência, pesquisa, enfim, qualquer área de interesse social. Presidente, eu gostaria de destacar que ontem o governador Geraldo Alckmin publicou, sancionou um decreto, o 57289, ele assinou nessa terça-feira, ontem, dia 30, o decreto que cria o que ele deu o nome de MIP. O MIP é uma manifestação de interesse da iniciativa privada, já está no site do governo. Na verdade, ele abre um canal de comunicação formal entre o mercado e o governo e ajuda a encurtar a distância entre os planos de investimento público e a sua efetiva execução. A ideia é você incentivar para que a iniciativa privada apresente soluções, apresente sugestões que serão analisadas pelo conselho gestor do Estado. O interessado privado solicita ao Estado autorização para elaborar um projeto necessário à realização do empreendimento público. Isso é prerrogativo do governo, ele analisa, vê se isso é pertinente e daí sim começa o processo. Ou seja, cada vez mais a iniciativa privada ajudando o governo a fazer frente às necessidades da população. E fica claro também que escolhido, tem todo um trâmite no decreto, escolhido o projeto, você escolhido o projeto, analisado que o projeto é viável, você coloca para que mais interessados participem, você coloca isso e dá um prazo para que mais interessados. Escolhido o projeto, aí sim nós fazemos todo o regramento que é a licitação, audiência pública, depois a licitação e tudo mais. Como vocês veem, na verdade, é uma coisa que é uma nova linguagem jurídica que nós estamos, um instrumento jurídico que nós estamos aprendendo, todos nós, nós, Poder Executivo, vocês, da Câmara, e também o Estado, também, porque, obviamente, que é uma coisa muito recente no Brasil, mas que veio, não tenho dúvidas, para ficar. só para dizer que todas essas parcerias, Julião, público e privada, elas não excluem a participação de agências reguladoras no controle. É fundamental você ter um controle. Alguns tomaram por decisão criar, e aí, outra vez, o Poder Legislativo é envolvido, criação de empresas para fazer isso, esse controle. Na esfera federal, tem uma série, a Anatel, a MP, a Anvisa, etc., no Estado, tem a Artesp e a Comissão de Serviços Públicos de Energia, que podem controlar, obviamente, além da Câmara, pode estabelecer e verificar se isso está sendo cumprido, o que foi definido no projeto, e, portanto, é muito mais transparente. Como é feita a remuneração dos contratos? Temos vários tipos, mas alguns exemplos aqui. Você tem as tarifas cobradas dos usuários, é aquela que eu falei, que é a concessão patrocinada. Pagamento com recursos do Tesouro, isso é a administrativa. Exceção de direitos ou créditos não tributários do município. E outras receitas alternativas, transferências, no caso da União e do Estado, de bens, de imóveis em imóveis. É mais fácil do que no município. Será analisada a forma de remuneração, também, obviamente, de cada caso concreto. Também envolve o poder legislativo quando a concessão patrocinada, ou seja, onde o pagamento é feito, via de regra, pelo munícipe, mais de 70% da remuneração foi paga pela administração. Quando houver essa necessidade, precisa ter uma autorização legislativa. E como nós podemos fazer o poder privado se interessar, investir em uma PPP? nós temos que dar garantias, porque nós estamos falando de prazos muito longos, com mudanças de governo, etc. Então, nós temos que dar garantia. Uma coisa é a remuneração, outra coisa é a garantia. E aí, também, outra vez, dependerá da análise do projeto específico e da análise orçamentária, mas pode ser vinculação de receitas, tipo fundo de participação do município, fundos especiais, fundo garantidor ou empresa estatal, outra vez, precisa de uma prévia do poder legislativo e outros mecanismos que forem necessários, desde que legalmente possíveis. Também, esse projeto que tramita nesse momento nessa casa, ela cria o conselho gestor do programa e é vinculado à secretaria da Casa Civil. Nós temos seis secretarias, administração, negócios jurídicos, finanças, obras, serviço público e planejamento e meio ambiente e mais três servidores efetivos do quadro da Prefeitura, todos sem remuneração. E a função desse conselho seria aprovar os projetos de parceria, acompanhar a fiscalização da execução das parcerias, opinar sobre os contratos, executar outras atribuições que forem conveniente, afim, e divulgar anualmente na imprensa oficial do município a relação dos projetos de parceria. A população, como eu disse que tem uma audiência pública, ela sempre vai ser ouvida porque nós teremos uma audiência pública por conta disso, antes de preparar o edital. E vamos esperar as contribuições também tanto dessa casa como da população. Júlio, basicamente, é isso aí. Eu fico à disposição, como a Suzana também, para esclarecer algumas eventuais dúvidas. Muito bem, secretário Clóvis Galvão. Então, dentro daquela nossa sequência, eu não sei se nós temos Rosana, Roseli, temos alguém inscrito? Não? Ok. Antes de passar aos vereadores, eu só vou registrar a presença de algumas pessoas que se cadastraram. O engenheiro Luiz Antônio Pelegrini Bandini, que é do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e presidente da Regional Jundiaí. Obrigado pela presença. O senhor Eduardo Camargo Pereira da Silva, acredito que também seja morador de Jundiaí. O senhor André Barduque, morador de Vinhedo, engenheiro civil. Obrigado pela presença em Jundiaí. O senhor Oswaldo Lely Sturz, que é de Jacareí, São Paulo. Também a gente agradece a presença entre nós aqui. E registramos também a presença do Eduardo Palhares, que é o presidente do PV, que já se encontrou entre nós, acho que nesse momento deve ter ido para alguma reunião de bancada, porque o doutor Paulo Sérgio, que eu não havia anunciado, se encontra presente entre nós, o vereador Leandro não está. Vejo aqui a Maria Eugênia, esposa do vereador Duval Orlato, alguns assessores. Quem não foi citado, eu peço escusas, mas é o que eu tenho aqui no meu protocolo. Não havendo, então, manifestação por parte da população, os vereadores e o vereador Duval Orlato já levantou o dedinho se inscrevendo aqui, vereador Duval Orlato. O senhor tem cinco minutos, vereador Duval. Prorrogáveis por mais cinco ou não? Já que estamos falando em PPP aqui. Não, estou brincando. PPP é parceria público-privada, aqui nós estamos falando só do público, por enquanto, de vereador, do legislativo para o executivo, vereador. Bom, boa noite, Clóvis. Eu queria, primeiro, tirar algumas dúvidas. No artigo 29, dispõe que, caso o objeto da parceria público-privada abranger áreas fora dos limites do município, o Poder Executivo Municipal pode solicitar ao outro Poder Executivo Municipal e até ao Estadual para participar também desse objeto descrito como PPP. Eu estou achando, assim, um pouco estranho pelo seguinte, a gente parte do pressuposto que uma parceria público-privada, ao término dela, seja 5, 20 ou 35 anos, aquele bem gerado, aquele serviço criado, aquele uso e costume de alguma atribuição que foi até então objeto de parceria, ela deve retornar ao, vamos dizer assim, ao patrimônio público, ao uso público pleno, encerrado a parceria. Se a gente admite a possibilidade de, por exemplo, num cenário de tratamento de aterro sanitário, resíduos sólidos, orgânicos, de qualquer natureza, que se compre, ou esse parceiro venha com uma área, por exemplo, em Cabriúva, para que a gente trate o nosso resíduo lá, essa parceria estaria usando o solo de um outro município, alguma coisa que nós faremos parte dessa parceria com equipamentos, e numa situação um pouco, não vou dizer estranha, mas distinta de tudo que nós já vimos. a PPP por si só já é nova, é novidade, mas eu creio que esse artigo 29, num primeiro momento, a impressão que eu tenho, uma vez que para fazer uma PPP dentro de Jundiaí mesmo, já vai ser algo muito meticuloso, a gente poderia deixar de lado. Em havendo necessidade de fazer uma parceria fora, a Câmara vai sinalizar alteração no projeto, porque, se não, já causa de entrada a impressão de que a gente pode fazer parceria em qualquer lugar de Estado e entrar com dinheiro público em um patrimônio ou um serviço que vai estar em outro lugar que não no município. Essa é a primeira dúvida. A segunda, diz respeito, mais ou menos, o que pode ou não pode numa PPP? Eu vejo aqui no artigo 2, no item no item 5º, dizendo assim, artigo 2, deixa eu tentar ler. O programa de parceria público-privada destina-se a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condição de parceiros e administração pública, venham atuar no implemento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município e ao bem-estar coletivo, ou seja, quase tudo, as parcerias público-privadas observarão as seguintes diretrizes, um, dois, três, na quinta, por exemplo, as outras também tem alguma coisa que a gente precisa analisar. Universalização do acesso de bens e serviços essenciais. aí eu faço um paralelo. A universalização do acesso à saúde pode ser objeto de uma PPP? Porque aqui diz que pode. Ipsis literis, o que está na lei, eu poderia fazer uma parceria público-privada com empresas, situações, enfim, que pudesse garantir universalização do acesso à educação. de repente, então, assim, eu entendo que é um tanto aberto demais, é permissivo demais, eu não sei, não quero exagerar no termo, mas a gente não define muito bem o que pode ser uma PPP. Diante desse escopo, que eu não sei se é o melhor, o mais abrangente ou o mais restritivo, qual que seria o desenho mais adequado para a gente aprovar nessa Câmara, eu tomei o cuidado de apresentar uma emenda ao artigo 31, mudando o artigo 31. Hoje, o artigo 31 diz o seguinte, as concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa específica. Ora, numa PPP dificilmente vai ocorrer isso, a maioria do aporte vai ser do parceiro, mesmo porque nós estamos fazendo uma PPP porque não temos dinheiro. Colocar mais de 70% é quase dizer que nada vai passar pela Câmara. Então, por conta dessa abertura que o modelo, a diretriz para realizar a PPP nós vamos dar como autorização, eu coloquei que as concessões serão deliberadas pelo poder legislativo e precedidas de audiência pública, ou seja, caso a caso vai se realizar, vai fazer todo aporte técnico e tudo mais, vem para a Câmara, como nós estamos fazendo com a própria PPP, faz uma audiência pública, o caso é esse, embora o modelo, o padrão de autorização ele é abrangente, tecnicamente vocês têm todas as condições de analisar o que é melhor ou não para o município, mas vem para a Câmara, até para a sociedade tomar conhecimento, os vereadores aprovarem isso, ou seja, fica algo muito mais, vamos dizer, formalizado dentro de um processo de parceria com o referendo à autorização do legislativo. Então, até porque se não for assim, noutra ponta nós precisamos restringir mais o modelo, senão a gente deixa a saúde, educação, daqui a pouco gestão pública municipal, a gente troca os secretários por alguns gestores, faz uma PPP, permite, do jeito que está escrito aqui, eu estou exagerando da minha parte, mas se a gente deixa aberto, caso a caso precisa de aprovação da Câmara, se não for precisar de aprovação da Câmara caso a caso, nós temos que restringir o modelo. Então, essas são as dúvidas anteriores e é a sugestão de emenda que eu fiz. Doutor Vaurlato, eu começaria pela última aí. Na verdade, o artigo 31, assim como os outros, eles são basicamente tirados da própria lei federal. É bem provável que não aconteça esse caso de 70%, mas, obviamente, em termos jurídicos, há que se prever isso. e, caso ocorra, obviamente, teria que passar pela Câmara mesmo. A sua colocação de propor uma emenda vai ser benquista, vai ser analisada, obviamente, que nós vamos verificar a possibilidade, mas eu acho que nós temos que tomar cuidado, vereador, porque é um problema de competência, competência do Legislativo e do Executivo, temos que tomar esse cuidado. Feito isso, sem problema, obviamente, que eu vou... Uma parte, tem razão, mas a competência, depois de estabelecida de quem é a competência, a ele compete tomar as decisões. Como nós ainda estamos estabelecendo a competência, a origem, até então não existe essa competência, a competência está sendo pedida para criar, olha, o Executivo vai realizar a PPPs. se na origem da lei você disser que os casos de parceria precisam passar pela aprovação legislativa, você não está ferindo a competência, você simplesmente está pedindo a um outro poder que referende uma coisa que já estava previsto na legislação original, que é a da competência que dá ao prefeito a condição dele realizar todas as parcerias, no entanto, o referendo da Câmara. D. Val, eles estão pedindo a nossa autorização para fazer o PPP. Nós vamos permitir desde que. Tudo bem. Mas a Câmara, só para deixar, não, mas eu acho pertinente, mas a Câmara, realmente, não se esqueça que depois de feita a análise pelo Conselho de Gestor, obviamente, é feita, sim, a audiência pública, isso é feito, para que é a preparação do edital, e tem alguns artigos no projeto de lei que envolve diretamente. A Câmara tem que ser ouvida na hora do orçamento, do PPA, enfim, em vários momentos ela vai ser ouvida, sim, e vai colocar as suas observações, com certeza. Enquanto a área fora do município, o artigo 29, perdão, o artigo 29, a área fora do município, essa dúvida. Então, aí nós colocamos, em especial, esse, não sei se a Suzana pode falar alguma coisa mais, mas, por exemplo, especificado no caso do Estado, onde você, muitas vezes, vai fazer um projeto onde envolva outros municípios ou o próprio Estado, que é de competência do Estado. Competência que eu quero dizer é o seguinte, você precisa de informações, você precisa de parceria, inclusive, com o Estado, no nosso caso, o Estado de São Paulo. Então, é colocado dessa forma. No caso específico que você está mencionando, isso pode acontecer, realmente, de você estar em um outro município, vai passar necessariamente essa PPP, vai ser analisado caso a caso. nós não temos nenhuma ideia de fazer alguma coisa que a gente perca a soberania ou que a gente tenha, digamos, perda financeira ou qualquer de outra ordem. Mas, também, na lei, ela contempla esse tipo de colocação. Então, nós repetimos isso, não é, Suzana? De outra forma, quando você tiver que ter uma interação com outro município, evidentemente, nós vamos ter que observar todos os mecanismos legais. Aqui, o projeto está autorizando buscar uma participação para que se possa cumprir o objetivo. Então, se eu tiver um projeto de PPP que inclua uma área do Estado, evidente que nós não podemos nem dar início a um estudo se eu não tiver, pelo menos, uma gestão junto ao Estado para viabilizar essa possível parceria. Só uma partezinha para esclarecer a dúvida. A área do Estado, eu compreendo, você pode ter uma área do Estado dentro do território do município e você pode ter uma área do Estado fora do município. Até aí, você está doente para um outro, mas essa área do Estado estará dentro de um outro município. a minha preocupação é assim, a Prefeitura vai comprar equipamentos em parceria, vai ficar lá em uma outra área fora do município. Aquilo vai pertencer ao final da concessão, ao patrimônio público municipal em uma outra área. Essa é a minha dúvida. Durval, normalmente, veja como nós tínhamos aqui o aterro em Varza. 70% dos recursos que entravam lá eram de Jundiaí. Obviamente que também terminado aquela situação, nós também cobrimos proporcionalmente os 70% dos despesas que tem lá por N anos. No caso lá, naquele específico que não existia PPP, essas coisas, naquele momento o Varza não pagava nada. Ou seja, vai depender de cada situação e nós vamos ter proporcionalmente o valor investido. Logo assim, entrarmos com outro cliente... Mas lá era um outro modelo, lá você pagava pela quantidade de tonelagem que você deposita. Você deu o exemplo, por exemplo, de computador. Lógico que isso daí vai estar bem especificado quantos computadores, qualquer equipamento vai estar sendo usado proporcionalmente ao investimento que cada um vai fazer. Isso vai estar bem regrado na parte econômica. Mas, muito obrigado pela emenda. Nós vamos analisar com carinho. muito bem. Vereadora Marilena. Eu só acho que a gente não pode confundir um pouquinho o consórcio intermunicipal, inclusive na saúde é possível ser feito, com PPP. Certo? E a questão da universalização da saúde, vereador Durval, ela já existe quando se criou o SUS. Ele é o... Já... Não, é só a título de esclarecimento. É o veio de secretário da saúde que, de vez em quando, ainda aflora, vereador. Vereadora Marilena, cinco minutos para a senhora. Registro a presença também do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. A gente com acesso à saúde é acesso das pessoas. Não, mas você pode ser atendido em qualquer cidade. A gente da PPP, aqui está estranho mesmo, na saúde, nós não temos ainda, mas nós temos a figura também do consórcio de saúde que alguns municípios realizam em si. Mas aí, é poder... Mas é público-público, não é público-privado. O privado, hoje, ele pode ser só prestador de serviço. E só para complementar, Durval e vereadora Marilena, e complementando o que o presidente falou, há casos, eu tenho aqui uma relação de casos de PPPs em andamento ou já em execução. por exemplo, na Bahia, eles fizeram um hospital subúrbio com uma PPP em concessão administrativa na Bahia. Não, eu não sei detalhes, isso não... Não, mas é uma concessão... Não, mas vamos resgatar um pouco o que seria concessão administrativa. A administrativa é pago pelo executivo, é diferente da patrocinada que é pago pelo usuário. Então, ela vai ser paga de alguma forma... Oi? Mas tem que haver investimento. Tem que ter investimento. Mas é uma parceria diferente, ela não existe uma injeção de dinheiro. Ela vai ter no decorrer dos anos. Agora, o prédio não foi construído. só aproveitando a deixa. Em Minas Gerais, por exemplo, eles estão na fase de consulta pública ainda numa unidade integrada de atendimento, o AI. Implantação, gestão, operação e manutenção de unidades de atendimento integrado, localizadas no município de Betim, Governador Valadares, etc., etc. Não é no caso da saúde, mas, enfim, por exemplo, ainda Minas Gerais está fazendo um campus de Universidade Estadual de Minas Gerais. Na verdade, o que você procura é que eles façam o poder privado, vem, a iniciativa privada invista, e, obviamente, você tem que achar, dar o retorno e dar o pagamento nesse caso, para eles, que construiu e investiu. Veja, você, como iniciativa privada, você tem que ter uma vontade, um interesse em participar no projeto, senão você tem que ter o retorno. tem que ser garantido, isso é lucro, não é proibido, não é um palavrão, quer dizer, você faz o investimento, nós temos que dar o retorno para ele nesse período que eu falei, até 35 anos. Isso é ponto pacífico, que depois fica fazendo parte da nossa. Vereadora Marilena, cinco minutos. Boa noite, doutora Suzana, Clóvis. eu tenho alguns apontamentos que estão muito perto do minucioso parecer que o nosso jurídico aqui fez. Está interessante, porque sempre que a gente tem alguma legislação nova, ou se procura ver, você vai buscar no sul, Santa Catarina, Porto Alegre, as legislações, porque eles têm sido mais atuantes e sempre se antecipam na legislação. Então, ele buscou Manaus, também buscou Porto Alegre, para fazer alguns apontamentos aqui em relação ao que está explícito naquela legislação e o que está mais omisso aqui. E eu vejo que a legislação de Jundiaí está muito inspirada e próxima na lei estadual, que é a 11.688. Então, essa figura do acesso universal, ela aparece na legislação estadual e depois na lei de São Paulo, no município de São Paulo, também. Eu queria falar um pouquinho das vedações. Tem município que, além das vedações impostas da lei 11.079, que é a lei federal que instituiu as PPPs, tem município que resolve vedar, por exemplo, não existe concessão para a questão da água. Então, tem município que regrou isso. Porto Alegre, Porto Alegre, está apontado aqui. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das vedações esperadas, porque tem uma questão também não apontada e eu queria entender, quando tiver, por exemplo, uma continuidade, algum aditamento de valor nesses eventuais contratos de PPP. Então, essa é uma questão. tem município que vincula a vedação, veda e vincula aos limites do artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui está meio, está indicando só que os contratos poderão ser revisados, mas não dá, não estabelece nenhuma vedação. e depois eu gostaria de perguntar do conselho gestor, das atribuições do conselho gestor, em que pese aí, eu não vi expresso aqui na lei, mas o senhor está falando que vai haver consulta pública, audiência pública, previamente. o Durval diz de trazer para o prefeito do legislativo, mas tem que haver no processo, no edital, etc., a construção do edital. Sendo o conselho gestor deliberativo, e a Câmara aí também só aparece no caso de for, dos 70% aí que foi estabelecido, o que o senhor acha de se incluir nas atribuições do conselho gestor o envio periódico dos eventuais contratos que estão sendo procedidos, porque vai ter metas, vão ter que se cuidar, fazer um plano para isso, para a gente poder comparar com o que se prevê no PPA, que já está previsto no PPA, o que já está previsto na LDO, para saber se o plano que se pretende nesse programa, esse programa vai cumprir, para ver se está minimamente atualizado. Então, como fica a Câmara e o Tribunal de Contas se não dá para fazer algum mecanismo de transparência mesmo, de gerar informações periódicas para que haja um controle? Então, como o senhor vê se a gente propuser uma emenda nessa linha de que a Câmara poderá também receber informações do trabalho que vem sendo executado ou acompanhado pelo Conselho de Gestão? Bem, toda a emenda vai ser bem analisada e será um prazer receber, como eu disse para o Durval. É verdade que está previsto anualmente a divulgação pela imprensa da relação dos projetos de parceria. é verdade também que na aprovação do PPA e do orçamento também isso deverá ser colocado para essa casa. Mas, sinceramente, como eu disse, nós estamos fazendo basicamente o que é feito tanto no governo federal e nos estaduais. Eu não sei se há necessidade, podemos analisar essa possibilidade, mas é uma questão, como eu disse, de competência. Mas a Câmara Municipal, assim como o Tribunal de Contas, é uma das atribuições de fazer acompanhamento, de pedir explicações, enfim, essa relação tem que existir com a Câmara Municipal. Então, eu entendo que nós vamos estar sempre abertos para uma colocação ou um esclarecimento que venha dessa casa, que venha solicitado por essa casa. Essa é a minha posição. Não sei se a Suzana pensa diferente. Na questão das vedações, Marilena, isso é uma questão até que se possa estar reanalisando. Na questão de aditamento de valores que você colocou, desde o início do projeto, ele se reporta à Lei 8666. Então, nenhuma atuação vai poder ser dissonante do PPA, da LDO, da Lei Orçamentária e da Lei 8666, que já nos remete ao acompanhamento do Tribunal de Contas. Isso já fixado. Então, a lei é uma lei geral, mas ela tem, ela está atrelada à legislação específica de licitações e à Lei Federal de Parcerias Público-Privadas. O que eu vi em algumas publicações sobre o assunto é que, quando você passa isso para a iniciativa privada, inclusive, há um aprimoramento no planejamento de desembolso e dos próprios projetos, porque, na verdade, o grande risco é deles, da iniciativa privada, porque você começa, o município, só começa a desembolsar a hora que estiver em ordem, estiver tudo pronto e funcionando. Então, você é muito menos arriscado, ou seja, hoje você faz uma licitação e pode, por um motivo ou por outro, ocorrer algum fato supervinente que te obrigue a fazer, mas você não tem, necessariamente, a resultante. Nós começamos a pagar a hora que nós tivermos a resultante. Então, nesse meio de tempo, enquanto isso estiver acontecendo, eu entendo que nós vamos ser muito duros em relação a isso. Ou seja, nós não vamos, pode acontecer, lógico, isso é previsível, mas, como a Suzana disse, está de acordo com a lei de licitação, porque, como vai ser uma concorrência e a concorrência regida pela lei de licitações, obviamente, nós temos que seguir os ditames daquela lei. Entendeu? Muito bem. Vereador Paulo Sérgio. Boa noite, doutor Clóvis, doutora Suzana. Algumas perguntas. Primeiro, no artigo 6º. A vedação de contratos de valores inferiores a 20 milhões e o inciso 2 do artigo 6º, tempo não inferior a cinco anos. Como que se chegou a esses dois índices? Por que 20 milhões e por que cinco anos? Porque isso é uma determinação, inclusive, do governo federal. E aí você faz adequação do tempo de concessão de acordo com o volume que vai ser empreendido, porque você, obviamente, que a empresa interessada vai amortizar esse dinheiro ao longo do contrato. se for um valor relativamente pequeno, pode ser um contrato menor. Se for muito grande, se você faz maior, justamente para que diminua essa amortização ao longo dos meses. Outra pergunta. Posso fazer por partes, presidente? Assim fica mais. O senhor tem cinco minutos. Obrigado. Fala-se, no artigo 26, a composição do conselho gestor, com a participação só do poder público e a participação do legislativo. Vereador Paulo Sérgio, nós já falamos algumas vezes sobre isso. O poder público, ele aparece em várias situações, eu estou dizendo, isso aí é basicamente, se baseia na lei federal e, como a Marilena disse, estadual também. Então, a Câmara, como enquanto poder legislativo, ela pega no artigo 12, o parágrafo 6º, ela fala da ordem do pagamento, que é a LDO. No artigo 20, ela fala da lei orçamentária, que também é ouvido. No artigo 21, os anexos dos programas de parceria e também a própria fiscalização que a Câmara tem obrigação de exercer. E o artigo 31 faz aquelas concessões, participação de concessões maiores que 70%. Então, o poder legislativo, sim, vai estar conosco nessas deliberações. É uma questão, como eu disse, de competência. Por exemplo, hoje, quando a prefeitura decide fazer uma escola, um centro esportivo ou qualquer coisa desse tipo, ela, obviamente, coloca isso no plano, no orçamento, no PPA, etc. e tal. Daí para frente, compete o poder executivo executar, fazer a contratação, a licitação e tudo mais e executar esse serviço. Mas essa verificação seria só anual, porque viria pela LDO, como prescrito aqui na própria legislação, e também no bolo, vem no anexo, conforme agora eu não me lembro o artigo, vem no anexo, se não me engano, da LDO. Então, viria anualmente só, não seria de cada caso de per si. Como acontece hoje com os demais contratos que nós temos. Mais ou menos é isso. Certo. 70% também do artigo 31 que o senhor mencionou, como falou o vereador Durval do Lato, também não é muito alto? Pode até ser, mas, primeiro, que está estabelecido na lei federal. Nós teríamos que discutir isso, eu não posso, poderíamos, talvez, fazer menos, não sei, poderia até apreciar essa... Nós estamos adicionando distritos a cumprimento da legislação federal, poderíamos aqui mexer. Eu acho que sim. Liberdade do município. E uma outra pergunta menos técnica, e a interesse do próprio Partido Verde, se a usina de compostagem já está prevista nessas primeiras PPPs que serão feitas, e quais outros projetos que, eventualmente, a prefeitura já tem ideia? Vereador, professor, na verdade, o que a gente está estudando, eu não tenho como precisar exatamente como andam esses projetos, porque nós estamos discutindo a lei, que ela é genérica. Mas, já foi publicado que nós temos, estamos caminhando para alguns estudos de viabilidade técnica, como deve ser feito, por exemplo, no caso de um VLT ou qualquer coisa semelhante, no caso de transporte, para fazer frente aos problemas que nós temos na cidade e na região, e também, eventualmente, um estudo de viabilidade econômica, financeira e técnica para, na verdade, é uma usina mais de transformar lixo em energia. mas isso, na verdade, nem chegou, não existe esse projeto no sentido de que vai em frente, vai ter audiência, essas coisas todas. Mas, nós temos alguns estudos, sim, e esses são alguns estudos que eu estou me sentindo. Mas, não sei, claramente, se nós vamos em frente, porque o que define isso, Paulo, é se existe a viabilidade econômica e financeira. Podemos chegar à conclusão, ponto um, se nós colocamos o lixo pagamos, chutando aqui, não me lembro de cabeça, R$ 90,00 para pôr em outra cidade. E nós, obviamente, jamais seríamos inconsequentes de fazer qualquer projeto que seja maior que esse aí. Teria que ser menor e ir trazendo outros benefícios, inclusive, defendido pelo seu Partido do Meio Ambiente. Então, não posso te dizer porque realmente a discussão hoje é sobre a lei. Última pergunta, artigo 27, que fala sobre a divulgação, fala consulta pública e não audiência pública. Se cada caso por si não pode ser considerado, nós vamos analisar aqui, não é um pedido, não é uma autorização, mas sim uma informação, se por cada projeto, uma vez que o tempo é muito grande, cinco anos, nada inferior a cinco anos, e o valor é muito alto, nada inferior a 20 milhões, que haja uma audiência pública. O que o senhor vê sobre essa viabilidade? Seríamos, eu acho que nós vamos fazer diferente do que tem acontecido nos outros municípios, São Bernardo do Campos, Jacareí, enfim, São José dos Campos, Piracicaba, enfim, todos os outros municípios. Mas, eu não tenho uma opinião formada muito sobre isso. e nós estamos seguindo a lei federal. A lei federal fala desse jeito. Muito bem. Mais algum vereador escrito? Não havendo, mais ninguém para se manifestar. Eu gostaria só de registrar a presença do Leslie Tealdi, que é diretor da CETRANSP na nossa cidade aqui. Muito obrigado pela presença entre nós também. Secretário Clóvis, o senhor quer fazer alguma manifestação? final? Não, só agradecer, dizer que é a primeira vez que eu venho aqui, aqui em cima, e me senti muito à vontade, não é, Horacir? Horacir que está dando risada aí. Mas estou me sentindo muito à vontade nessa casa. Tenho grandes amigos aqui, todos vocês, vocês sabem disso. Estou à disposição. Nós temos interesse de fazer, obviamente, esse projeto, que eu entendo de suma importância para a cidade, em conjunto, obviamente, com a Câmara Municipal. Então, nada vai ser feito se não tiver o apoio de vocês, com certeza. Muito obrigado. questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador do voto. Não é uma pergunta, é que, como é um tema novo e complexo, no decorrer das comissões e depois dessa explanação, perguntas, podem surgir algumas outras dúvidas que, ou numa nova audiência, ou em alguma comissão específica, a gente convidar o secretário novamente para poder esclarecer. Acho que, assim como o Eiv, que fizemos três audiências para poder, ao final, nem pergunta muito ter a respeito, porque a gente já passou a compreender, está seguro. Esse é um caso bastante recente, acho que todo mundo vai tentar buscar algum exemplo, cuidados, e, se houver necessidade, a gente pode até voltar a conversar. Acho que é isso que é o importante da audiência. Muito bem, vereador do Valato. Eu acho sim, acho que, como bem o senhor disse, a audiência pública, ela visa o esclarecimento da população e também, e principalmente, dos vereadores, porque é uma oportunidade que nós temos de fazermos alguns questionamentos, levantamos dúvidas, esclarecemos pontos e criamos outros pontos de dúvida. Se necessário for, e assim houver o entendimento de que se marque uma nova audiência ou de que, através de alguma comissão, se faça esses questionamentos, com certeza, essa presidência não vai se furtar, como não tem se furtado a fazer tantas e quantas audiências públicas sejam necessárias, como bem disse o senhor, para que, quando vier a votação aqui, os vereadores que têm a responsabilidade de votar os projetos, estejam se sentindo plenamente esclarecidos. Então, acho que essa colocação do senhor é muito pertinente e essa presidência tem trabalhado sempre nesse sentido aí, eu acho que é importante isso. Tanto que eu acho que, pelo menos, nesses meus dez anos e meio aqui, não me lembro de termos dois dias com audiências públicas na cidade de Jundiaí, em seguida. Mas vem mais por aí, vereador do Vorlato. Podem preparar as agendas para o dia 13 e 14 de setembro, porque teremos mais duas audiências públicas na cidade de Jundiaí. Não com temas de menos importância, mas com temas mais focados. Um deles, eu sei, porque é de minha autoria, que é a questão de discutirmos as ciclofaixas na cidade de Jundiaí, e até está aqui o Leslie, vai ser implantada uma primeira ciclofaixa na cidade de Jundiaí, e acho importante isso, mas vamos discutir e vamos ouvir a comunidade toda aí. O outro tema me foge à memória, mas é um projeto, acho que é um projeto de lei do Bard, que vai discutir moto, táxi e mais alguma coisa. Não me lembro agora a concessão de táxi e moto, táxi na cidade de Jundiaí, qualquer coisa por aí. Então, são dois temas que serão discutidos no dia 13 e 14 de setembro. Portanto, podemos estar preparados para fazermos as discussões nesses dias. Agradeço ao secretário Clóvis, à Suzana, a doutora Suzana, ao público aqui presente, aos vereadores presentes, Gustavo Martinelli, Paulo Sérgio, Mingo Fontebas, Suana Tonelli, Zé Dias, vereador Doca, vereador Durval, vereadora Marilena Negro, vereador Val, vereadora Vilma Manfredi, a minha diretora legislativa, Vilma Manfredi, a todos os nossos funcionários desta Câmara, senhoras e senhores presentes, muito obrigado pela presença de vocês, inclusive das pessoas que vieram de fora aqui, de Jacareí, de Vinhedo, para prestigiar essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos uma boa noite e sempre agradecendo a Deus, damos por encerrada mais esta audiência pública, vigésima quarta audiência pública desta legislatura. Muito obrigado. 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 Obrigado.